e é isso aí pessoal seja todos muito bem-vindos aqui é o canal futfifa estamos aqui pessoal no fifa 22 ultimate team já pensa a gente deixa o like se inscreve aí nos ajuda que a crescer o canal futfifa então estamos aqui pessoal vamos fazer o dme desafio do totes da bundesliga 3 lembrando que você vai ganhar fazendo esse desafio sem nenhum swap é a cartinha de troca né do do swap 2 aí né token 2 e você vai ganhar um pacote ouro prêmio jumbo de jogadores não negociável tá então você vai ganhar esses dois a caixinha de troca aí do swap 2 você vai poder fazer as trocas a partir do dia do dia 12 tá no dia 12 agora tio de agosto né você vai poder fazer as trocas vamos lá no site futebol viu como é que tá como é que o pessoal tá quando tá custando aí se você fazer do zero né você vai custar mais ou menos aí 25 mil coisas aí para playstation 28 mil aí para Xbox e 27 mil aí para PC aí mais ou menos tá então vamos ver como é que o pessoal deixou feito né gente lembrando como eu tenho bastante forrar esse vai fazer esse desafio vem muita coisa né então tem muita coisa acumulada aqui então vamos já mandar tudo nesse dme então esse aqui é a formação do pessoal tá mandando né lembrando aí que pede pessoal o entrosamento é bem alto 95 então aconselho colocar jogadores da mesma liga é melhor tá mas pede pelo menos jogadores da Bundesliga ou mesmo a nacionalidade também para poder essa química de 95 aí entrosamento aí pede 90 né porque 80 né de 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 a classificação geral do time entrosamento aí que é um pouco mais alto 95 pede pelo menos 9 jogadores raro e mínimo de seis clubes tá então é isso vamos lá montar esse dme aqui então esse é o mais em conta do momento vamos lá no montar aqui do zero aqui para mostrar aqui para vocês como que eu vou montar ele né vamos pegar e montar tudo da Bundesliga gente então pede ali vamos lá requisito do desafio jogadores da Bundesliga mínimo 1 jogadores da mesma liga mínimo 5 é bem fácil montar né clube mínimo 6 jogadores raro mínimo 9 classificação geral do time 80 tá entrosamento 95 para destrosamento somente se você colocar jogadores na mesma liga então vamos procurar aqui selecionar aqui o ouro né selecionar também aqui somente as cartas não negociável né o que a gente tem aqui lembrando que tem que tá 80 ali né deixa eu só voltar ali se a gente colocar a Bundesliga procurar alguém da Bundesliga e será que não tem um goleiro da o que a gente tem um goleiro e vai ficar atento ali gente pelo menos 9 né 9 tem que ser e vamos dar uma olhada vão ver é uma que a gente tem esse e temos esses dois né vamos mandar esses dois aqui o mali e o kramarik então lembrando que pede pelo menos 9 raro né o lateral direito a gente não tem aqui também não vamos ver o que a gente tem de raro aqui para a gente improvisar tá bom então a gente temos esse aqui também ó e aqui a gente vai só improvisar né acho que lateral direita Vamos ver se já deu os 9, pera antes de colocar aqui, vamos dar uma olhada, é até que tem um pouquinho a mais né, tem que ter só 9, pelo menos 9 né, 3, vai faltar 1 mesmo, então, vai dar 3 aqui também, agora vamos tentar colocar o comum agora, tá? Bom, o que a gente tem, lembrando que a gente tá mandando tudo jogadores que não é negociável né, pra ficar mais, o que a gente tenta mudar aqui gente, ó, muda a posição né, Às vezes você mudando a posição ele aumenta um pouco mais de overall aí, tá? Tchau Bem, aqui a gente precisa de 3 né, vocês viram aqui que ele pede lateral direito né, e tá, Então o que a gente vai fazer, vamos mudar ele aqui pra lateral direita né, então você vê que aumentou 2, aí temos aqui 2 MEI e um volante, então o que a gente vai fazer, vamos mudar a posição desse aqui pra MC, Vai faltar mais um, vamos mudar esse aqui também pra MC também, é isso gente, então fechou aí o DME, tá? Então você viu que tava com um volante como MEI, esse aqui como ADD, então o que você faz as vezes, só dá uma olhada, se você viu aqui ó, quando o jogador tá fora de posição, ele fica com, ele fica com, menos, ele tá 6, ao invés de tá 10 ali, tá de química, tá? Então, você mudando a posição, é lógico que assim, o MC você não consegue mudar pra MD tá, não sei se fosse um PE, aí você conseguiria, aí o resto manteve aí, é isso, então tá prontinho aí pessoal, o DME né, vamos então enviar aqui o desafio do TOTS, é, da BuDesliga aí, beleza pessoal? Então, então vamos enviar, é isso aí, tá feito né, o desafio do TOTS, é, da BuDesliga né, 3, aí lembrando que você vai ganhar mais um pacote, ganha o token lá de troca né, esse token de troca, você vai poder trocar a partir do dia 12, Então, pra quem não sabe, esse aqui, deixa eu mostrar aqui pra vocês, esses serão as trocas que vocês vão poder fazer né, tanto por jogadores, dependendo da quantidade de token que você juntar, tem os 36 aqui, dá pra pegar teu croft, né, ou pegando um só né, você vai poder trocar por esses pacotes que vocês estão vendo aqui, beleza gente? Então, a partir do dia 12, tá, as trocas aí, dia 12 agora, começa a soca e aí vai liberar tudo isso aqui pra poder você trocar aí, você que tá acumulando os pacotinhos, então vamos guardar, a gente tinha outros pacotes aqui, vamos abrir tudo né gente, vamos já aproveitar e abrir os packs, O que for repetido a gente vai pegar e fazer melhoria 80, é, 82 ou mais aí, tá, então vamos lá abrir Esse foi o pacote aqui, vem né, ele vem um 83 e garantido, tá, então, apertei, fui, vamos ver o que que vem Vai dar alguma coisa legal, será? Opa, Tote, vem Tote, alemão, veio o Gnabry, é isso, mas já tinha ele, já tem ele da carta da Champion, mais uma carta aí pra gente utilizar em DME né, mais opção Vamos ver quem vem mais aí atrás dessa cartinha né, vamos ver quem vem, tem bastante forragem aqui gente, bastante forragem meio pra gente utilizar aí Esse daqui a gente vai trocar eles, a gente vai mandar o que, né, aquele DME lá da melhoria, é, 80 a mais aí, tá, então não vamos, hoje a gente não tá afim de desperdiçar nenhum Então vamos aproveitar e já fazer o DME lá, beleza pessoal? Vamos lá montar então A deixei até nos favoritos aqui, né, pra gente pegar, sobrou ali, não tem muito desperdício, tá, então vamos começar aqui o goleiro Vamos mudar aqui pra ouro comum O goleiro Borré, né, é isso aí, vamos dar uma olhada, cadê o Borré, meu Deus Deixa eu só confirmar aqui que eu acho que peguei o nome errado Ah, o goleiro Matheus Borré é o atacante, né Tá aqui escondidinho aqui Zagueiro A gente vai colocar o brasileiro ali O Gabriel, né, no ataque a gente taca ali o Agora sim vai o Borré, né Ele é 78, é isso mesmo, 78 de overal, Borré tá aqui Então agora vamos começar a colocar os outros, né Ouro raro, então vamos mudar aqui tudo pra somente que não seja negociável, né Então pede pelo menos seis jogadores raros, já foi dois Então ali a gente já temos Então já temos três, temos cinco, vamos colocar mais um aqui Agora tudo comum, agora é ouro comum pra ver se a gente imita alguma coisa aqui nesse DME, né, vamos ver Você vê que esse 82 mais é bem tranquilo de se fazer, né, então aproveita essas cartinhas aqui que vem repetida E só pede 30 de entrosamento, precisa nem seguir exatamente aí as posições exatas Até o 42 mesmo assim Então vamos enviar 82 e ver se a gente arruma mais forragem, né gente É isso aí, 82 aqui feito Agora o jogador a gente guarda pra utilizar em outros DME É isso aí, veio o Jesus Navas 84 Mais uma forragem Pessoal, é isso aí Muito obrigado, que Deus abençoe e até o próximo vídeo Estamos juntos Tchau 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 Tchau